A sua posição sobre a contra-atualização de 100% do SUS do Hospital Nacional Aparecido. Bom, eu fui juntamente com o vereador Marco Longaray e Wilson Meirelles visitando o hospital de São Jerônimo, um hospital que tem 80% SUS, tem um atendimento para oito municípios, atende uma população de 140 mil habitantes e que recebe de General Câmara 100 mil reais e também do município de São Jerônimo uma contrapartida de 120 mil reais. Um hospital que tem 300 funcionários, tem 80 médicos atendendo, só que tem uma parceria com o hospital Ernesto Dornelis que faz todo aquele atendimento aos casos mais graves. E sou favorável aos 100% SUS em Canacuã, mas só que vejo que não há uma parceria com os hospitais de maior porte para dar o atendimento aos conveniados que tem de outros conveniados. Sim. Então, por isso, me coloquei favorável aos 100% SUS, mas gostaria que o hospital tivesse um amparo de um hospital de um porte maior para dar o atendimento aos outros que têm os convenios. Convênios. Isso aí, a minha posição até já foi falada hoje de tarde, a gente teve uma reunião, foi favorável. E espero que, se não for o atendimento não ocorrer de forma tranquila, eu certamente irei, juntamente com os demais que votaram a favor, recorrer da decisão para que o atendimento seja da melhor forma possível, que não venha prejudicar a população.